No Partituras de hoje teremos a apresentação do duo formado pelo pianista português Bernardo Santos e pelo violoncelista paraense Bruno Valente, que apresentam belíssimas obras de Ludwig van Beethoven e Johann Brahms para piano e violoncelo. O Partituras está no ar! Eu conheci o Bruno já em 2019 e a propósito de várias vindas ao Brasil enquanto pianista. A primeira vez que eu vim tocar ao Brasil foi aliás aqui no Rio de Janeiro, 2017, abril de 2017 e desde então que, creio que tive sucesso, mas também uma certa sorte em conseguir vir várias vezes e criar de certa forma uma carreira aqui no Brasil. Estive vindo duas vezes por ano até a pandemia e agora estou voltando algumas vezes. E no caso do Bruno Valente e de Belém do Pará, foi um conjunto de coincidências porque falaram-me uma vez numa sala em Belém do Pará, em 2018, uma sala com piano que seria da professora Glória. Ninguém me deu um contacto da professora Glória, mas através de amigo, dando sugestão, coincidências mesmo, lá consegui o contacto e estive em Belém do Pará a primeira vez, em 2018, em agosto, agosto de setembro, a tocar com a orquestra do projeto da FAM, Fundação Amazónica de Música. Depois, em 2019, surgiu nova possibilidade de voltar a tocar com este projeto, na vertente de música de câmara, e então eu propus a possibilidade de tocarmos um quinteto, quarteto de cordas com piano. Na época, a FAM, a Fundação Amazónica de Música, sugeriu-me quatro músicos, nomeadamente o Bruno Valente, no violoncelo, com quem estarei a tocar para este programa, e também outros três colegas, o Fábio Santos, no violino, o Renan Cardoso, no segundo violino, e Haroldo Correia, na viola. Fizemos vários concertos de quinteto, no Brasil, em Portugal, inclusive gravámos, em agosto de 2021, um CD para a Da Vinci Publishing, uma editora italiana sediada no Japão, com os quintetos de Sansan e de Vorjac. Já temos alguns quilómetros percorridos em quinteto, mas depois também surgiram novas coincidências. Surgiu novo convite para eu voltar ao Rio de Janeiro, 2022, e nesta altura o Bruno Valente já estava a tocar na Orquestra Sinfónica Nacional, o FF, e pensámos, por que não, apresentar também repertório em duo. Já tínhamos pensado nisso, e os astros, de certa forma, que se alinharam, em questões logísticas e também em boas vontades, e assim nasceu este duo, também com muita vontade de explorar o repertório de violoncelo e piano. Nós iremos apresentar hoje a sonata número 2 de Beethoven, para piano e violoncelo. Tanto a primeira quanto a segunda sonata, opus 5 dele, foram escritas para piano com acompanhamento de violoncelo. Então, supõe-se que o piano vai ser sempre o solista e o violoncelo vai fazer o baixo contínuo, uma característica do período barroco. Porém, Beethoven consegue equilibrar bem as vozes, dando bastante melodias, tanto para o viano quanto para o violoncelo. O violoncelo sai um pouco desse patamar só de acompanhamento. Essa sonata tem dois movimentos. O primeiro movimento é um adagio, seguido de um alegro, e o segundo movimento é um rondó. Sempre o primeiro movimento na forma sonata, e o segundo um pouquinho mais rapidinho. E é esse o programa. 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 são quase um concerto para piano, com também uma parte muito relevante do segundo instrumento, mas com uma clara exigência na parte do piano, porque, além do mais, Brahms era pianista. De certa forma, até, esta primeira sonata faz-me pensar bastante no primeiro concerto, o concerto em ré menor, para piano e orquestra, porque eu imaginei estas duas obras com uma vertente bastante barroca, de certa forma inspirado em Bach, o terceiro movimento do primeiro concerto é bastante contrapontístico, e aqui nesta primeira sonata, o terceiro movimento é também uma fuga. Ali influências claras da escrita barroca, e nomeadamente de Bach. Esta obra tem três movimentos, o primeiro muito dramático, cheio de introvertido, mas também com muita intensidade dramática, o segundo movimento quase ao estilo de um minuete, e o terceiro movimento uma fuga. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.